E aí Bom pessoal, agora a gente vai fazer o casqueamento dos pés Vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas a gente vai fazer o nosso melhor Vamos lá Mas vai Provavelmente vai jogar Vai dar um pouquinho mais de trabalho Pro conta que Eu vou Colocar ela pra frente E é bem provável Que ela dê a cara Então Ela vai pegar um pouquinho Com certeza Ela vai pegar um pouquinho Com certeza Que eu vou fazer De menos que No vídeo anterior Que eu tava com aquela luz O mais rápido possível Pra que ela não E aí 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 Que ela vai trocar E aí Tentar trocar as mãos ali Trocar cargo numa mão e na outra Mas De vez em quando Ela faz Eu vou tentar fazer o corte no carro dela o mais rápido possível Não vou enrolar muito com ela não Eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui Pra ela ficar muito incomodada E começar a dar trabalho aqui pra mim Vai ter um momento que ela vai sentir A minha pintadora aqui Porque tá manipulando o carro dela Por conta que tá deslocando o peso dela Eu vou fazer a limpeza Descobri minha linha de corte aqui Tá longe Já estão fazendo uma saia Eu vou soltar Jogando carga pra esse pé Aqui tava jogando carga pro outro pé ali Agora tá assim a carga Vamos lá Tem que ser rápido Mais rápido possível Mais rápido possível Começar aqui Por que isso? Porque tá doendo Não é culpa do animal Não Chorei aqui pra me dar uma coisa Mas não é culpa dela Não Não é culpa dela Não é culpa do animal 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 Ela tá Não é culpa do animal Não é culpa do animal Não é culpa do animal Mas não é culpa do animal Então vai deixar ela trabalhar eu vou soltar, vou brigar, por conta aqui, se não vai ficar com muita dor e não vai deixar o serviço, não é isso que eu quero, eu vou dar o conforto normal, nada mais de descanso, não é o normal dela, eu vou dar o descanso é muito casto gente, o animal tem que fazer uma alavanca na bexiga, tem que fazer um movimento exacerbado para tirar os membros do chão e força a realidade do movimento do animal, e querendo ou não força, fazer uma alavanca medonha, como ela tem sensibilidade de sola com o ponto desse problema, a gente tem que ser mais cuidadoso, na hora de ficar ficando ela, eu vou eu vou grosar agora, mas tem que ser por etapas também, porque senão ela vai dar cara é um trabalho mais demorado né, os animais que tem algum problema de casco, a gente tem que fazer no tempo deles, no momento nosso como eu comento com todo mundo, eu trabalho sozinho, não tenho ajudante, eu faço tanto a gravação, edição e tudo, os vídeos do canal, então as vezes ficam tão rejeitadinhos, fica um abraço tempo, mas a gente está melhorando cada dia eu vou cruzar o casco dela aqui, senão o vídeo vai ficar ficando parecido, eu tenho o outro pé, o outro casco ali do pé direito, ou do pé esquerdo, que eu tenho que fazer, já vou fazer o acabamento desse casco, ela já deu com descansados Não é? Vamos lá. Notem como a linha dela está espaçada, a linha branca. Vem aqui, pessoal, para dar o conforto para o animal. Não vou ficar alisando muito o casco, fazendo muita pirula, porque não quero que o animal fique apanhando tanto o casco que ele venha a sentir tanta dor que comece a zangar, como no caso que ela estava fazendo aqui. Ela já estava zangando comigo. Então, vou fazer o mais rápido possível para ela não vir zangar. Tem um vídeo no canal, que posso assistir esses dias, a respeito do tripé. Eu vou deixar no card aqui e quem quiser assistir lá, vai lá, dá um pulinho lá. Mas antes, continuo acompanhando o vídeo até o final, beleza? Vou colocar o pé dela aqui entrepé, deixar ela descansar um pouco mais e vou colocar aqui para fazer o acabamento no casco. Bom, pessoal, não está terminado ainda, mas olha a diferença de um casco para o outro. Olha o tanto de pinça que tem, tanto de casco, né? É muita coisa. Notem que ela não está muito contente, não. Vou fazer o acabamento. E aí, para poder liberar ela. Liberar ela, partir para o outro pé. Essa parte, quando a gente pega para grosar assim, a parte dorsal da parede, né? A gente chama a parte dorsal da parede do casco aqui. É para alinhar os tubulos que ela tinha. Realinhar, né? No caso. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, e por conta dela estar com o pé jogando carga na outra perna ali, já já ela vai dar cara comigo aqui. Não demora muito. Pronto. Eu vou dar uma conferida. Palma. Ok. Esperar ela descansar um pouco. E aí eu vou tirar os ajustes. Ela vai dar cara. Capaz. Não. Não vai brigar comigo não. Vou terminar aqui. Boa. 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 Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e o vídeo vai ficando por aqui, a gente agradece demais quem tem acompanhado o canal, quem tem acompanhado os vídeos até o final, e a gente relembra, deixa sua força, deixa seu like, se inscreve, tá lá, tá aqui, deixa seus comentários aí, beleza? Galera, obrigado de coração, outros fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Tchau, tchau!